E tu pôs-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se probrir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz, A Virgem o conceberá e dará à luz a um filho que será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus connosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor de Ordenaro e recebeu sua esposa a palavra da salvação.